Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente chegou aqui ao meu Tesla a atualização 2024-14-8, neste caso que já contém pequenas correções, e vamos só fazer aqui uma breve análise do que é que tem de novo. Na 14.5 veio aqui a possibilidade de nós podermos ativar o Tesla Vision para a parte do estacionamento. Como o meu Tesla é de 2022, eu ainda tenho os sensores, eu creio que ao ativar esta opção os sensores já não vão ser utilizados, e vão ser apenas usadas as câmaras do carro para perceber o que é que está à volta, mas vamos testar. Eu gosto do grafismo, contudo, se ele não medir muito bem as distâncias e tiver problemas com isso, acho que é uma funcionalidade que eu não vou ativar, prefiro usar os sensores. Na 14.3 tivemos o Audible, isto é uma aplicação para ouvir podcasts e audiolibros, se não costumam usar 2024.14 na release principal. Aí sim temos aqui uma catrafada de coisas novas, nomeadamente a nível visual, ou seja, o interface foi atualizado para a versão V12. Vamos ter uma imagem do Tesla central e montes de alterações a nível visuais que nós vamos explorar. Depois, relativamente ao Spotify, também temos a possibilidade de alterar a velocidade de reprodução, que isso é fixe, e também adicionar listas. Depois temos aqui esta opção que é uma das coisas mais pedidas depois do update que a Tesla fez, em adicionar os radares aos mapas. É que nós não tínhamos nenhum aviso menor da aproximação do radar, e isso fazia com que nós não dessemos por ela. E agora vamos ter uma opção para ativar isso. Ótimo. Isto é ótimo porque às vezes nos radares ou nestas zonas nós não temos muito bem a noção, principalmente quando acaba, e esta funcionalidade vai ajudar a perceber isso. Mas também estou com curiosidade para ver como é que isso funciona na prática. Depois, quando temos, digamos, um destino marcado e estamos a usar o GPS, podemos ver facilmente se ainda nos falta muito para chegar ao destino ou não, e temos também o facto dela ter várias cores, o que mostra que, de acordo com a posição que estamos e por onde temos que passar, conseguimos perceber se existe ou não muito trânsito, e esta funcionalidade requer a atividade primária. Melhor trajeto disponível, esse trajeto vai nos ser sugerido, e a menos que a gente cancele a sua recomendação, Tesla vai por esse caminho. Controlo dos limpa-vidros, eu queria que eles tivessem resolvido o problema dos limpa-vidros automáticos, como toda a gente sabe, não funciona muito bem, e seria ótimo que eles conseguissem resolver este vez, mas para mitigar um bocado, esse problema, no fundo, melhoraram a maneira manual como nós podemos interagir com a velocidade dos limpa-vidros. Depois, melhorias de segurança e outras atualizações. Quando estiver estacionado, podemos abrir o browser, isto é ótimo, e pronto, então, vamos lá explorar aqui, posso ver a barra lateral está um bocadinho mais larga, comparando com a anterior versão, e pronto, todas as novas funcionalidades têm, digamos, este iconzinho, com uma bolinha azul, e conseguimos perceber que temos alguma coisa de novidade. Abrindo o ecrã principal, a nível de autopilot, temos então aqui a possibilidade de ativar o Tesla Vision, ok? Então podemos ativar, ele tem aqui uma pequena descrição do que é que isso é, depois, aqui para baixo, não temos mais nada, por aí já vou ativar o Tesla Vision, devemos fazer alguns testes, gostar de ver hoje não tem nada, a nível de navegação, é este aqui, devia ter aqui uma pequena indicação, mas é parte do radar, ok? sempre que estamos a chegar ao radar de velocidade, ele vai emitir um som, e pronto, e de resto, não aparece aqui mais opções novas, pelo menos a nível da interface. Vamos então, andar com isto para baixo. Então, uma coisa nova agora que temos, é que quando o carro está carregado até à percentagem que nós definimos, neste caso 60%, aparece aqui, no lado, a barra a ver, e quando carregamos aqui em cima, permite-nos ir para o menu de carregamento, onde podemos definir a percentagem, se eu puser agora, por exemplo, a 63%, vamos ver que ele vai começar a carregar, e podemos ver aqui, esta linha verde, é ir para cima devagarinho, portanto, nós não tínhamos isto também. E quando estamos no ecrã principal, temos assim, a imagem do nosso Tesla, em tamanho bem maior do que nós tínhamos. Acho que esta nova visão do carro está altamente. E pronto, é isso. Vamos então para a estrada, ver as novidades, e até já. Então, cá estamos nós na estrada, neste momento, vamos a caminho de esta reja, conseguimos ver aqui o mapa do lado direito, e conseguimos ver também a barra cá em baixo, que neste momento está azul, ou seja, isto quer dizer que nós não temos congestionamento no trânsito, até chegar ao nosso destino, o que é ótimo. Infelizmente, eu aqui perto de casa não tenho nenhum sítio onde possa testar o novo som de quando nos aproximamos de um radar de velocidade, bem como também não tenho radares de velocidade média, por isso também não consigo testar a nova funcionalidade. com certeza vou fazer isso numa das próximas viagens que tenho programadas, mas pronto, para já podem ver que graficamente está muito diferente da versão anterior, nós conseguimos ter o painel todo aberto, e parece muito com a experiência de full self-driving que a malta dos Estados Unidos tem, conseguimos ver bastante detalhe, neste momento só temos um carro à frente, mas depois já aí em situações que já vão conseguir ver melhor o que eu quero dizer. Vemos também aqui que do lado esquerdo a informação da velocidade, bem como o GPS, está tudo muito concentrado aqui neste canto e dando que estava mais espalhado, isto faz com que fique mais na linha de vista e também está tudo maior. Aliás, de uma forma geral, todos os botões e todas as opções parece que foram ligeiramente ampliadas, o que é bom a nível visual, mas depois também a nível tátil, quando vamos a conduzir, dá muito mais jeito para carregarmos nos botões ou nos sítios que precisamos carregar. Apesar de termos esta vista, conseguimos na mesma ter o mesmo layout que tínhamos com a versão 11, bastando de carregar aqui no mapa, aqui temos. As direções de GPS passam para aqui para cima, estamos aqui ao lado e temos então a barra em baixo que é a novidade. A nível da aplicação dos consumos está tudo na mesma, não há novidades. Depois cá em baixo, os controlos normais da música, conseguimos também mudar para os cartões, ok? Esta era uma opção que nós já tínhamos e não mudou em nada. A informação que nós conseguimos pôr aqui pode ser configurada aqui no separador das viagens, ok? Podemos incluir mostrar cartão ou não. Neste caso, eu tenho a viagem atual desde o carregamento e a viagem A e também os quilómetros totais que eu tenho no carro. E depois o outro é o normal da pressão dos pneus. Então aqui não há grande novidade, apenas está tudo maior e mais fácil de acertar, principalmente quando vamos a conduzir. Então, suponhamos que é aqui estacionar no lado direito. Ok, então podemos ver com o Tesla Vision que ele consegue desenhar as linhas de mapa e ajuda a estacionar. Ok. se eu fizer mais atrás consigo ter todo este mapeamento. Ok? E esta é a distância que estamos do carro atrás, mais ou menos. Mas se eu puser a vista normal, ele dá-nos a distância em centímetros. Ok? E a partir abaixo dos 30 centímetros ele diz-nos para parar e esta é a distância que temos do carro atrás. Se voltarmos a ativar novamente Tesla Vision ficamos com isto. quando nós metemos em Drive temos a possibilidade de pôr em ecrã inteiro e quando estamos em marcha atrás ele força aqui a aparecer a parte das câmaras. Ok? Não temos hipótese de tirar porque é para ajudar. Ok, então mais coisas que podemos ver aqui. Temos a opção direta para as definições do áudio. Está engraçado. Quando clicamos aqui na parte de cinema também o grafismo é diferente mas continuamos com as mesmas opções. Se viermos aqui à parte dos vídeos do Sentinela e do Dashcam antigamente para apagarmos era só por aqui agora conseguimos fazer isso daqui. O que era ficha era se conseguíssemos selecionar vários ao mesmo tempo. isso para já ainda não é possível. Vamos ver se numa próxima atualização é. Assim para eliminar vídeos em massa dava muito mais jeito. Caso contrário temos mesmo que tirar a pen do porta-luvas e apagar no PC. A outra funcionalidade nova tem a ver com limpa para brisas. Se carregarmos aqui uma vez ela vai andar e depois conseguimos escolher ver as opções. Antigamente era para a direita ou para a esquerda agora temos uma opção mais fácil que é andar com a rodinha para cima. E então vamos ver aqui o navegador browser que já agora tem a opção de ecrã inteiro está aqui clicando para fazer isso. Speed test em ecrã inteiro como é que fica fazer aqui um pequeno teste à velocidade da internet. Podemos abrir um site o sapo e podemos ver aqui em ecrã inteiro que a experiência é completamente diferente. Por acaso esta opção eles já tinham ter posto há mais tempo. o carro está gigante e podemos andar à volta dele. Tem os reflexos também aqui no chão. Podemos abrir também a porta de carregamento e a franca. Depois também ele faz um mapeamento na posição dos vidros para se abrir e fechar em conta das portas com um detalhe impressionante. Ao abrir a mala podemos ainda abrir e meter pausa. Ok? E depois podemos fechar. E está muito fixe. Muito fixe. Podemos ainda fazer um bocadinho mais de zoom. Este é o máximo que dá. E este é o mínimo que dá. Top mesmo. Ok, então vamos para modo drive e vamos sair. Vem agora ali um carro. Vamos ver se ele vai aparecer na imagem que está lhe. então vamos sair. Quando começamos a andar mais rápido ele deixa de mapear as coisas à volta e aparece digamos um mapa normal. Agora com os carros. e vamos aqui tentar fazer um estacionamento num sítio onde tenham mais carros para ver qual é a experiência. Então encontrei ali um estacionamento com o Tesla Vision. Ok, como carregue mais atrás aqui então temos uma perspectiva diferente e vamos começar a estacionar. eu sinceramente não consigo guiar só pelo lado esquerdo do ecrã estou habituado ainda a usar os espelhos como é óbvio a câmera traseira é engraçado parece que estou quase aqui a tocar atrás e ele até diz que tem aqui algum espaço vamos ver a nível de centímetros o que ele já dizia para parar agora vou andar um bocado para a frente ok corresponde a quantos centímetros 43 41 parar vamos mudar novamente para a Tesla Vision vamos lá fora ver a nível de distância quanto é que este tool é agora vamos lá ok é mais ou menos esta a distância e pronto do pouco que eu pude testar aqui o Tesla Vision eu acho que realmente isto é engraçado eu conseguir mapear o que está à volta e dar-nos uma noção do que é que nós temos contudo na minha opinião acho que usando os sensores para quem os tem como é óbvio torna digamos assim o estacionamento mais preciso no fundo como temos sensores nos para-choques atrás e à frente para estacionar torna a experiência muito mais segura porque eles funcionam bem e quando usamos o Tesla Vision isto é só baseado nas câmaras pelo menos pelo que me parece e pode não ser tão preciso mas depois dá-nos uma outra envolvência ou seja temos noção se temos pilares ou carros de lado e ele consegue mapear isso coisa que os sensores já não é tão fácil ou seja ele consegue ver os objetos mas à medida que passamos por exemplo por um poste deixa de aparecer nos sensores porque eles só detectam a parte de trás e a parte da frente e com o Tesla Vision ele consegue mapear tudo como vocês conseguem ver por isso é giro eu acho que para já vou manter esta opção possivelmente até bater com o carro em algum lado e pronto vamos então agora andar mais um bocadinho vamos ativar para o Autopilot um bocadinho estamos a ver os outros carros que nos vão a seguir e vai ele a passar tem que estar agora melhor o Autopilot nas próximas road trips mas parece-me que ele está mais suave nós vamos agora sair aqui à direita no estádio já desativei e pronto malta é isso desta forma termino o vídeo se tens um Tesla e já tiveste este update Spring Update da versão V12 escreve aí nos comentários o que é que mais gostaste subscreve e partilha o canal e até ao próximo vídeo um o o o Legenda Adriana Zanotto